As dicas que eu dou, né, inclusive, já falei sobre isso diversas vezes como conselhos pra quem acabou de terminar, é viajar. E daí chegou a minha vez. Quando foi a minha vez, gata, eu falei assim, que mudei a cor do meu cabelo que era loira, e agora eu virei morena, entendeu? Que eu fiquei um pouco mais limpa de mim, sabe? Cortou as pontas. Cortei as pontas. E fui pra Curaçal, curar o meu coração com sol. Ai, gente, é muito bonito isso. Fui pra Curaçal, cuidar, curar meu coração com o sol. Mas aí ele me mandou uma mensagem ontem, me deixou um pouco mexida. Opa, babado, gente. Tava muito assim, tipo, nossa, tô muito curada. Ai, meu Deus, primeira mensagem que o pai mandou, eu entrei num poço. E agora eu tô me reaguendo. É um dia após o outro, relacionamento. Quando você tá se curando de alguma coisa, eu acho que é tudo um dia após o outro, sabe? Eu passei isso quando eu perdi minha mãe, eu passei isso quando eu perdi meu avô. Eu passei isso quando eu mudei pra São Paulo sozinho, nananã, sabe? Então, tipo, tudo... Eu percebi que tudo na vida é isso, é um dia após o outro. E o relacionamento tá sendo a mesma coisa, esse término.